Nós vamos juntos, saborear o que estamos cantando, não cante apenas com a boca, mas com o coração. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Erga suas mãos, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustenta, não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura nessa mão. E vai, e vai, e vai, orando, chejuando, confiando e confessando, segura na mão. Quero ver agora, todos erguendo as mãos, canta com o coração, não apenas com a boca, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá Diga, na mão, na mão de Deus E vá, Jesus Cristo prometeu Agora só você, eu quero ouvir você, bem forte Segura Segura, na mão de Deus Segura, na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura, na mão de Deus Lim, 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 lim